E a localização E aí, do viado! Porra! Gosto muito da sua live, viu? Boa noite Ó, cara, você chegou no time, véi No time perfeito Sabia o time perfeito? Olha quem chegou Pra que? Não, eu só falei... Olha o viado Aí você chegou Ah, eu aí Filha da puta, meu irmão Entra aí Filha da puta, meu irmão Deu um desce pra cima do cara, meu irmão Capô, tem até um rapaz aqui Deu todo mundo doido nessa merda Isso aí, amigo É doideira Debe no cu e gritaria Hum? Um, dois, três Gameplay Eita, tá foda Oh, faz isso não, homem Se liga aí Me fudi Esse foda Eu só tá Eita Peste, caralho Fica aí, ó Chegamos no cabaré Vamos encontrar com a tua mãe, Levi Ali tá ruim Ali tá foda Ali tá parecendo Só em futuro Isso aí, ó Eu quero saber o seguinte Eu quero saber onde... Eita Eu quero saber onde é que tá o... A lanterna Que o filho da puta não... O caba tava aqui, porra Cadê o manequim? Tá aqui ainda Filha da puta Tem outra porta aqui Não tem essa porta aqui não, caralho Vamos embora Vamos seguir o jogo Tô rolando o tiro Tô rolando o tiro, velho Vou nem olhar pra trás Não vou nem olhar pra trás Porque vai chegar alguém Vai chegar alguém Quero me pegar, meu irmão Filha da puta Vai me pegar Caralho Que agonia Da porra Essa campainha, velho O que é isso aqui? Filha da puta 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 Filha da puta